Música Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô Nosso espaço é simplesinho, mas é de gente como a gente Hoje a gente vai falar de base, que é um dos meus assuntos favoritos Acho que é o de vocês também E a base de hoje, como vocês já viram, é a base... Opa, já começou a voar as coisas aqui, meu povo É a base da Miss Lari A mais nova marca BBB nacional Com produtos de fabricação nacional Não sei se todos, mas a base eu sei que é E que tá chegando aí, gente, com muito lançamento, com muita novidade E é lógico, né? Como eu amo testar a base, eu já testei essa daqui Demorei, tô atrasada com esse vídeo, gente Mas valeu a pena esperar Porque eu já aproveitei e testei também o corretivo líquido da marca Então eu já vou mostrar pra vocês nesse vídeo também Completinho com aplicação, testes e tudo mais Antes de começar esse vídeo, deixa eu mostrar um meu batom Que é lindo, estou amando esse batom Ó, deixa eu chegar pertinho Gente, ainda estou me adaptando com novas circunstâncias aqui de gravação Equipamento diferente Espero que vocês entendam se ainda eu me atrapalhar um pouco, tá? O batom é esse daqui É da linha Pausa pra Feminices O Mike está entrando, gente Porque, né? Vocês já conhecem o figura Esse daqui é o Paulo, tá? Bom, gente, sem muitas churumelas Vamos começar a falar Da base A base líquida Ela foi lançada em seis cores, se eu não me engano Não, acho que quatro cores, tá, gente? Essa daqui é a cor 3 E... Embalagem bisnaguinha, 30 gramas, tá? Não tem muita novidade Com este biquinho o meu está sujinho Porque eu já usei demais Eu quero ir já direto pra aplicação E a gente volta daqui a pouquinho Com minhas considerações sobre esse produto, tá? E já aproveito Eu vou mostrar pra vocês também A aplicação dos corretivos Pra gente ver um pouco mais sobre eles E eu já volto Então, tá? A minha é na cor 3 A embalagem é de 30 gramas É esse tipo de bisnaguinha aqui A minha já tá suja Eu já usei bastante Bom, vamos lá ver Ó, essa é a textura, tá? É uma textura com uma certa consistência Não é muito líquida Tem um cheirinho de produto, assim, de base Mas bem delicado Vamos lá Vou pingar no rosto Tô com bastante vermelhidão, gente Porque eu andei tirando os pelinhos da face Porque ninguém merece E vamos fazer esse lado com o pincel kabuki Que é a maneira mais comum De eu aplicar E pra gente já ver o que que vai rolar De cobertura aqui desse jeito, tá? Bom, gente, aplicada Ó, não cobriu tudo Minha manchinha aqui O vermelhinho ainda aparece um pouquinho aqui, tá? Deu uma cobertura média Mas uma cobertura bem bonita Vamos fazer o seguinte agora Vamos aplicar aqui desse lado Com uma esponja Vou pegar mais produto A esponja tende a Às vezes a engolir um pouquinho mais de produto Então eu vou passar uma quantidade um pouquinho maior Vou usar essa esponjinha aqui Ela tá levemente umedecida Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É que aqui a parte que eu apliquei antes Ela deu uma leve escurecida, tá? Então ela dá uma leve oxidada Aqui onde tá bem molhada Ainda tá mais clarinho Gente, eu sei que o tom é mais clarinho Não se assustem Eu sempre uso mais clarinho, tá bom? Não precisem ficar me avisando aqui Mas já tá voltando Já tá tomando a cor da minha pele Já tá ficando tudo igualzinho E com a esponjinha, olha Eu achei que a cobertura até ficou bem parecida com a outra Apesar de eu ter colocado, acho que, mais produto desse lado E mesmo a esponjinha úmida Ela aguentou, ela sobreviveu E deu certo Então agora vamos pegar mais um pouquinho E vamos pra mais uma camada Pra ver Se ela vai tampar O que eu quero que ela tampe Bom, gente Ela já tá bem mais sequinha Não tá completamente seca Mas já tá mais sequinha Eu achei a cobertura Não ficou pesada Não achei uma altíssima cobertura Mas eu achei que cobriu bem Mas ainda, olha Se eu chegar de pertinho Você ainda vai ver uma sombrinha Da minha manchinha aqui Agora os vermelhinhos foram Todos embora É... Deu uma oxidada sim Ela deu uma escurecida Mas tá bem assim Parecido com o meu pescoço Acho que um pouquinho mais escuro Mas nada que me incomode, tá? Tem bastante produto Ela tá um pouquinho grudenta ainda Esse meio que puxando um pouquinho a pele Mas vamos pro testezinho de transferência Eu vou aplicar primeiro na testa Que é onde tem menos produto Pra ver se transfere E praticamente nada Ó Aqui Também praticamente nada, nada E aqui Muito, muito pouco Imperceptível, tá? Também já aproveitei enquanto ela secava Fiz foto com flash Vamos dar uma olhada A gente já vem Gente, pra minha surpresa Eu achei que Essa foto assim Ficou bem natural Não ficou um fantasmão Achei que Comparado com outras bases Que eu já fiz aqui Que eu tirei foto Eu achei que essa foi uma das que menos estourou Então Pra quem aí se preocupa com isso Tá? Fica a dica Agora vamos para o teste da água Famigerado teste da água Como eu já disse no vídeo anterior Assim, a gente faz o teste da água Lógico que eu quero uma base resistente Mas eu não pretendo Ficar com a cara embaixo do chuveiro Com ela Nem ficar embaixo da chuva, né? Pretendo proteger O meu rosto E se isso acontecer Eu sei que ferrou de vez Então E tem uns exageros, né, gente Nesses testes Ó Levou toda a base Gente, ó Nossa, olha Faz tempo que eu não vi uma base Que marcava tanto assim, ó Aqui em cima Onde eu esguichei Não Onde ficou a linha Tá vendo? Aqui nem tanto Mas eu percebo que assim Ela não expeliu Tem bases que você aplica Que ela não deixa a água penetrar Assim Fica aquelas gotículas E aí você seca E tudo bem Essa daqui ela absorveu Então eu acho que se eu passar o dedo Ela Não dá pra ver muito bem Mas ela sai um pouco, tá? Ó Vamos tentar secar Ó Sai bastante no papel Aqui, ó Ó E secando Ela até não fica manchada Aqui ainda tá um pouco manchada Ó Mas é uma Ó Saiu bastante do produto Praticamente tô sem base aqui Comparado aqui, tá? Praticamente fiquei sem base Mas ainda tem uma cobertura Lá no fundo Não tá pele natural Mas eu percebo que saiu Uma boa camada Da base, tá? Com a água Então assim Não é uma base A prova d'água É uma base que eu indico aí Para momentos de suor intenso Mas não é uma base Que também Ela fica muito branca em volta, sabe? Você vai escovar os dentes Aí você molha um pouco em volta Fica aquele branco Não, não é Sabe? Escovou os dentes Secou A pele tá Tá boa de novo Mas saiu Não sei se vocês vão conseguir ver Que aqui Onde molhou menos Tem mais produto E aqui tem menos Então ela não é super resistente à água Mas assim Não é também uma coisa Tenebrosa, né? Não acho que vai te deixar aí Passar vergonha por qualquer coisinha Hoje da base E do corretivo da Mislari Tem aí também A aplicação só do corretivo Mas eu vou aplicar aqui com a base Para vocês verem o efeito Esse corretivo ele vem nessa espátula aqui Olha Que é uma coisa diferente Ainda não sei dizer se eu acho boa ou ruim É... Não sei Sem opinião formada sobre isso O que eu sei É que eu tô tendendo a usar cada vez menos Produto nessa área Não aplicar tanto Fazer o produto em pouca quantidade Render e se precisar Ir acrescentando mais camadas, tá? O corretivo também tem o efeito mate Ele fica sequinho E eu gostei bastante do acabamento dele Eu gostei da minha pele Com esses dois produtos Então tá aí Vocês querem ver se o corretivo Escorre na água? Isso? Então vamos lá Pera aí Vou fechar aqui Olha, gente Não tá O corretivo é melhor que a base, tá? A água tá passando Indo embora, ó Não tá levando ele Deixa eu até ver melhor aqui no meu espelho Vou até ver no espelho Que agora eu uso só O espelho A lente aumentada, sabe? Espelho com aumento Ó, a base tá indo, ó Tá manchando O corretivo não Tá? Bom, gente Voltando aqui Quem quer saber o pincelzinho que eu usei É um pincelzinho desses assim, olha Esse daqui eu comprei É da China Comprei lá numa lojinha da 25 Tá aqui, olha O corretivo já praticamente todo sequinho Deu uma oxidadinha leve também Uma escurecidinha E vamos ver a foto com flash? Aí, gente Deu pra ver, né? Também praticamente não estourou Então assim Acho que tem dois produtinhos bacanas Pra você aí usar no seu dia a dia Vamos dar um tempinho E eu volto com minhas considerações finais Até daqui a pouco Aplicação Vamos lá ver o que a base promete Já falei da embalagem Gosto bastante de bisnaguinha Aqui você consegue ver a cor, né? Que é bem legal Já falei pra vocês que a minha é a cor 3 Vamos ver o que ela promete? Aqui a embalagem promete Uma base hidratante Não oleosa E de alta cobertura, tá? Bom Vamos lá Sinceridade na resenha Achei sim que ela tem uma sensação hidratante na pele Mais de... Eu senti mais sensação de hidratação Do que de base mate, né? Porque aqui diz base líquida mate Eu achei que realmente ela tem um efeito hidratante Achei a cobertura média Não achei a cobertura alta É uma base que ela é confortável na pele Não é uma base muito pesada Mas também não é uma base que fica sequinha Pra poder durar mais Pelo menos não ficou na minha pele Pra eu conseguir fazer essa base durar mais em mim Eu precisei ajudar ela com um bom primer Um primer matificante Eu precisei de pó matificante Assim eu consegui fazer com que ela durasse mais, tá? Senta aqui, filho O Mike quer ficar no colo Vamos ver se ele fica quietinho Então, eu achei isso dessa base Achei que é uma base que não marcou linha Não marcou poros Apesar de que eu não tenho muito esse tipo de problema, tá? Eu acho, então, que as meninas de pele mais madura Vão conseguir usar Até porque não é uma base muito seca Achei que ela deixou a minha pele um pouquinho mais oleosa Do que outras bases, sim Achei que ela não segurou muita oleosidade Mas nada que um pozinho não resolvesse, tá? Então, eu achei que é uma base que tem um custo-benefício bem bacana Que valeu a pena nesse sentido Ela é super baratinha Ela tá aí um preço em média de R$10,00 a menos Você encontra na região da 25 Encontra já nessas lojinhas online E dizem que a linha toda da Mislari É fácil de encontrar na Armarinhos Fernando, tá? Então, fica aí a dica pra vocês Agora, sobre os corretivos Eu comprei em duas cores Porque eu fiquei muito na dúvida De como ele funcionaria na minha pele Essa é a cor 3, essa é a cor 4 Como vocês podem ver Eu vou fazer um swatch aqui Pra vocês verem Que a cor realmente tem uma distância muito grande Entre uma e outra, tá? Então, eu fiquei muito assim na dúvida Olha aqui as cores Tá? A 3 e a 4 Eu fiquei muito na dúvida de qual cor eu escolheria Enquanto eu vou falando Eu vou mostrando aí pra vocês A aplicação só do corretivo Sem a base por baixo Pra vocês verem Eu achei o corretivo Com uma textura bem agradável A cobertura dele me surpreendeu O acabamento também Ele deixou o acabamento fino, bonito e sequinho Achei que ele fica mais sequinho que a base Mais bonito que a base também na pele Como vocês viram nos testes Achei que ele resistiu bem à água, tá? Então, eu me arrisco a dizer Que eu gostei mais do corretivo Do que da base propriamente dita Eu acho que ele também foi lançado em quatro cores O que ainda é pouco Mas é uma embalagem grande Uma embalagem interessante Que vai render muito Sobre o aplicadorzinho dele em espátula Eu ainda não sei se eu gosto ou não E tem que tomar cuidado Porque ele tende a sujar aqui a bordinha, tá? De começar a sobrar produto aqui na bordinha Mas ele é um produto, assim, de bastante rendimento Então eu acho que ele vai render muito, 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 tá? O valor dele também custa em média uns sete reais Eu acredito que você vai achar por esse preço por aí Bom, gente, tá aí a minha resenha Sobre a base e o corretivo Espero que não tenha faltado nada Que vocês tenham gostado Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, opinião Qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que eu vou adorar ler assim que eu puder e eu respondo Se você não é inscrito no canal Tá me conhecendo hoje Aproveita e já se inscreve É só clicar aqui embaixo em inscrever-se E tem que clicar no sininho, gente Ativar as notificações, senão o YouTube Esquece de mandar pra você os meus vídeos em primeira mão E você que já é de casa Que você tá me conhecendo hoje Gostou? Deixa aí seu like, gente Vamos alavancar esse canal Que tá chegando em breve nos 20 mil Se Deus quiser, né? Na verdade, falta muito Mas, né? A gente vai ser otimista Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês Até o próximo vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau E aí 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 E aí